Olá, boa noite! Tô chegando por aqui, 8 horas, nossa live hoje. A gente tem live toda quinta e todo domingo, às 8 horas da noite. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cris Brandão, eu sou especialista em geleias zero açúcar. E a gente vai falar hoje sobre o produto escalável, sobre a escala do produto. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já vai começar a live. Oi, Selene, boa noite! Você tá aqui nas lives toda quinta e domingo, às 8. Semana corrida é essa pra mim, viu? Nossa, ultra corrida! Mas vamos que vamos, né? A gente vai dando conta. A gente já vai começar a live, tá? Só um segundinho. Então, hoje a gente vai falar sobre... Boa noite! Miriane, boa noite! Seja muito bem-vinda! Então, hoje a gente vai falar sobre a escala do produto, tá? As minhas alunas já ensai... Maria Aparecida, seja bem-vinda! Boa noite! Então, hoje a gente vai falar da escala do produto. Quem é aluna já deve ter cansado, né? De ver sobre isso. Mas hoje eu vou dar um resumo aqui pra vocês sobre a escala do produto. O que é importante é você ter um produto escalável pra você ganhar dinheiro, né? Parece que o meu ombro tá meio assim, né? O mais baixo, o mais alto. Pra você ganhar dinheiro e é muito mais fácil você escalar, né? Com um produto que você pode enviar pra todo o Brasil do que um produto perecível, né? Que às vezes você só pode vender aí na sua cidade. E o produto escalável, ele tem muitas possibilidades de ganho. Na verdade, o produto escalável, ele tem possibilidades infinitas de ganho, né? Você pode ganhar coisas que você nunca imaginou ganhar, porque você tem uma amplitude de pessoas pra vender. Essa é a vantagem de você ter um produto escalável. Você pode vender para um número maior de pessoas. E não necessariamente você precisa conhecer essas pessoas pra vender, né? Porque hoje existe várias formas de vendas, né? Várias formas de divulgação de vendas, que você pode divulgar seu produto pelo Brasil inteiro. E pode vender pra pessoa sem mesmo conhecer. Eu, por exemplo, eu tenho muitos clientes que eu nem sei quem é, não conheço. Conheço pelo nome, falo pelo WhatsApp, mas nunca nem vi. E já comprou milhares e milhares de geleia aqui com a gente. Então, essa é a possibilidade de você trabalhar com produto escalável, tá? Então, vamos que vamos. Gente, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vocês fiquem super à vontade. Faça pergunta aí no chat, que eu respondo pra vocês. Eu tô ao vivo, é muito melhor, né? Que vocês fazem a pergunta e aí já ajuda as outras pessoas que têm dúvida também. Alcame, seja bem-vinda. Gente, todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É um momento que é de aprendizado, né? Eu digo que o momento das lives que vocês estão aqui, vocês ganham na vida de vocês. Porque vocês saem daqui com um nível de consciência muito mais elevado do que vocês entraram. Porque toda vez que a gente aprende alguma coisa que a gente não sabia, a gente vai mudando o nosso nível de consciência, né? E pra você ser uma boa empreendedora, né? Que a ideia é você ser empreendedora. Eu entendo que as pessoas que estão aqui comigo, elas querem empreender. A maioria quer fazer geleia, quer viver de geleia, né? Porque é possível, porque eu vivo hoje de geleia. Então, o que vocês vão aprender aqui tem todo sentido pra vida de vocês. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de escala de produto, o que é escala de produto? São produtos não perecíveis, né? Bolo, pão, né? Eu sempre falo pra vocês. Alguns outros produtos, por exemplo, determinados tipos de legumes são perecíveis. Então, tem muitos produtos que são perecíveis. A geleia, ela é um produto escalável. Por quê? Porque ela tem uma garantia de três meses. Não é só pela garantia de três meses. Porque ela é vazada e ela é num recipiente que não amassa, né? Num recipiente que pode ser transportado. Se ele for devidamente embalado, né? Que a gente... Você tem que embalar no plástico bolha, tudo certinho, né? Fazer uma embalagem corretamente. E quando você faz essa embalagem corretamente, você pode enviar o produto pra qualquer lugar do Brasil. Então, por isso que é a vantagem, né? A geleia tem N vantagens por conta disso. E os correios aceitam, né, gente? Porque não é todo produto que o correio aceita. E a geleia, o correio aceita. Na verdade, a gente tem lá um site que a gente cadastra, né? Quem é aluno já deve ter entrado lá, já deve ter feito seu cadastro, que é gratuito. E lá eles vão dar pra vocês todas as opções do frete mais barato. E lá na opção do frete mais barato, você vê se vale a pena você mandar pelo correio, ou pela Jadlog, ou por outra transportadora, que vai ter as opções lá, né? No melhor envio. Então, vamos lá. E os produtos... Eu fiz uma pesquisa pra... Oi, Rosimeire! Seja bem-vinda! Eu fiz uma pesquisa pra conversar com vocês hoje dos produtos que mais escalaram em 2021 e os que aumentaram as vendas em 2022 e que vai aumentar em 2023 brutalmente a procura. Número 1, venda de produtos vegetarianos e veganos. Por isso que eu falo pra vocês que esse mercado que a gente trabalha, a gente trabalha com produto vegano, com produto zero açúcar, sem glúten, sem lactose, sem conservante, sem corante. É o produto... Esse produto que a gente trabalha é um ouro na nossa mão. Porque a gente vai ganhar muito dinheiro porque o mercado tá em... Ele tá crescendo. Ele cresce diariamente. Taimara, seja bem-vinda! Taiamara. Desculpa, Taiamara. Eu li errado. Taiamara, seja bem-vinda! Então, gente, ele tá em ascensão. Ele só tende a crescer, a crescer. E tem o número 2, tá? Esse é o número 1, produtos vegetarianos e veganos. E o número 2 é a venda de cosméticos naturais e artesanais. Essa... Cal Camargo, seja bem-vinda! Então, essa venda de cosméticos também naturais e artesanais, ela tá muito crescente no mercado. Tudo que envolve, gente, a parte natural e a parte vegana, tá crescendo no mercado. É uma fatia que tá aumentando diariamente. Por isso que a gente ganha muito dinheiro. Quem trabalha com geléia zero açúcar, quem trabalha com produto vegano, ganha muito dinheiro por isso. Porque o mercado está em crescente. Ele está em ascensão. Gente, tem alguns produtos que não tem crescente, tá? E tem alguns produtos que tem. Vocês, como empreendedoras, vocês têm a consciência que o produto que vocês estão fazendo, ele está em crescente. Então, quer dizer que a gente vai ganhar muito mais do que a gente ganha hoje. Eu nem sei se eu tô preparada. Porque eu já ganho tanto. Não que eu ganhe tanto, gente, mas o que eu ganho já é tanto, tanto mais do que eu imaginei. Que tá em crescente, então a gente vai seguir, né? Vamos nadando, né? Conforme vem a onda. E tá em crescente, né? E a gente vai ganhar muito mais ainda. E principalmente as minhas alunas, né? Vocês entraram no curso na hora certa. Que vocês vão nadar de braçada em dinheiro, principalmente no Natal. Porque o pessoal já tá fazendo os pedidos de Natal. Então, vamos lá, gente. Então, é quanto menor o valor do produto, maior é o seu lucro. Isso vocês já sabem. E a gente sabe que os produtos que a gente faz, a gente tem uma margem de lucro muito boa, né? Primeiro porque é a gente que faz o produto, né? Quando você fabrica um produto e você não compra, a sua margem de lucro é muito maior, né? Tem muitas... Rafa, seja bem-vindo. Tem muitas vantagens de você fabricar o seu produto. Uma das vantagens é porque você tem o controle total do seu negócio. Você pode combinar com o seu cliente a data de entrega. E como é você que faz, você sabe que você vai conseguir cumprir aquele prazo fielmente, né? Porque vai depender de você. Não vai depender de terceiros. Essa é uma vantagem... Eu diria pra você uma das melhores vantagens. Porque, gente, eu já tive negócio que eu dependi de terceiros. E, sinceramente, quando você depende de terceiros, a pessoa atrasa pra entregar o produto pra você, você vai ter que repassar pro cliente isso. Polly, seja bem-vinda. Você tem que repassar pro cliente. Quando você... A pessoa não entrega o produto. Então, muitas vezes, a culpa não é sua culpa. Não cumprir com prazo com o cliente. É culpa da pessoa que não te entregou o produto. Só que você é responsável pela venda. Porque o cliente comprou com você. Então, não tem como você ficar dando desculpa pro cliente porque você não vai entregar naquele prazo. E a vantagem de você ter o seu negócio é essa. Porque você começa o seu negócio do jeito certo. E você escala do jeito certo. E você adquire uma certa confiança. O mercado confia em você. Os seus clientes confiam em você. E o seu negócio só tende a crescer. É tudo que aconteceu comigo. Eu comecei pequenininha e hoje eu tô grande. Por quê? Porque sou eu que fabrico. Eu tenho controle total do meu negócio. E quando eu combino com o cliente um prazo de entrega, eu vou e cumpro. E não tem outra conversa. Porque eu tenho controle. Então, quando vocês fabricam o produto, essa é a vantagem. Vocês terem o controle do seu negócio. É muito melhor, né? E, gente, vamos falar uma coisa. Oi, Ju. Seja bem-vinda. Boa noite. Então, quando você tem o controle do seu negócio, não tem como dar errado. Dificilmente o negócio dá errado quando você controla o seu negócio 100%. Só dá errado se você não fizer o jeito certo. Se você não seguir o passo a passo, né? Se você quiser fazer das vezes, a gente quer fazer da cabeça da gente pra acelerar o processo. Só que, às vezes, da cabeça da gente pra acelerar o processo, na verdade, ele atrasa o processo. Porque é muito melhor você andar com quem já tem experiência, com quem já passou, né? Pelas situações pra você não passar. Do que você ter que descobrir sozinho o que vai acontecer, né? Ah, Delícias de Minas, seja bem-vinda. Do que você ter que descobrir sozinho, né? O que vai acontecer, porque o seu prejuízo é maior, né? Quando a gente anda orientado, o nosso prejuízo é muito menor do que quando a gente quer andar sozinho sem orientação. Então, gente, o negócio de geleia, resumindo aí pro pessoal que chegou agora, que a gente já conversou, que é um negócio escalável, que você pode escalar pra todo o Brasil, você pode vender pra qualquer lugar, porque é um produto que não é perecível, tem três meses de validade, aceito pelo correio, não são todos os produtos que o correio aceita, a geleia aceita, né? A gente pode enviar muito pelo correio. E uma vantagem de você fazer a geleia aí na cozinha da sua casa, uma vantagem que eu diria pra você, que eu já tava conversando com vocês agora, que é a melhor de todos no negócio, é que você tem o controle total do seu negócio. Você pode combinar com o seu cliente, o dia você vai fazer, você vai entregar, você não depende de terceiros pra entregar o produto pra você, pra você repassar. E esse é o melhor negócio. E por que geleia é bom? Porque como geleia não é um produto perecível, você pode começar a fazer muito antes o produto, né? Riso, seja bem-vinda. Você pode começar a fazer muito antes o seu produto, você pode começar a fabricar o seu produto aí na cozinha da sua casa, com calma vai fazendo, porque tem três meses de validade, então, por exemplo, no Natal, chegou no meio de novembro, você já pode começar a fazer a geleia de Natal. A gente começa a fabricar a geleia de Natal no dia 15 de novembro, porque não deixa pra dezembro, porque não dá tempo, porque como vende muito, do dia 15 de novembro em diante, a gente só fabrica a geleia de Natal. A gente só faz, deixa o estoque de Natal pronto. Porque quando chega lá pro dia 5, dia 10 de dezembro, é aquele movimento tremendo de vendas, todo mundo querendo, e aí não dá pra você sair correndo fazer. E a geleia te permite fazer isso, ela te permite você adiantar o processo. Maquiori, seja bem-vindo. Ela te permite você adiantar o processo, fazer antes, por isso que é muito vantajoso. E, gente, vamos combinar, qual que é o negócio que você começa aí na cozinha da sua casa, com custo irrisório, e você tem possibilidade de ganhos infinitos. Você tem possibilidade, o problema é a sua capacidade de produção, que a gente sempre conversa. Se você vê que tá chegando muito pedido, você não perca os pedidos, arranja uma pessoa pra te ajudar. O problema de pegar uma pessoa pra te ajudar também é delicado. Porque eu tive caso, já contei aqui pra vocês, eu acho que eu contei, já contei numa live esse caso, de uma aluna, que ela chamou a cunhada pra ajudar ela a fazer geléia, e aí ela passou todas as receitas pra cunhada dela, que era a vizinha dela. E o que aconteceu depois disso? Conta aí pra mim, se vocês sabem, o que aconteceu com a cunhada? Eu já contei isso aqui, o povo que vocês me seguem já sabe. A cunhada começou a fazer geléia, porque ela já sabia, ela ensinou a cunhada a fazer geléia. E o que que acontece? A cunhada sabia todos os clientes que ela vendia, e ela passou a vender pros clientes dela, uma cidade muito pequena, e aí a gente montou uma outra estratégia de venda pra ela, então hoje ela não vende mais na cidade dela, hoje ela vende fora da cidade dela, porque os clientes dela lá já não são mais dela. Então isso que vocês têm que tomar muito cuidado, né? Quando eu sempre falo pras minhas alunas, que a receita de vocês é o ouro do seu negócio, né? Não dá pra você sair passando receita pra todo mundo, né? E uma boa estratégia de vendas que eu vou falar pra vocês agora, quando vocês tiverem muito pedido, é vocês pegarem uma pessoa pra ajudarem vocês a fazer aquela parte, sabe aquela parte que é de picar fruta, de fazer esterilização de potes, aquela parte que às vezes cansa um pouco, né? Porque a gente tem que deixar tudo preparado, vocês vão pegar uma pessoa pra ajudar vocês nessa preparação. E no dia de fazer as geleias, vocês podem fazer, porque depois, gente, que tá tudo preparado, o fazer é o mais fácil. O mais complicado não é você colocar as coisas na panela e começar a fazer a geleia e depois evasar. Quando tá tudo prontinho lá, tudo picado, os potes já estão higienizados, é coisa rápida. Você só vai fazer a geleia, colocar no pote, fechar e fazer o processo de evasio. Que você fique um dia na cozinha, não tem problema, né? Já tá tudo semi pronto. E aí que vocês têm que tomar um cuidado, tá? Esse é um cuidado principalmente pra quem tá iniciando. Depois, gente, que vocês estão um tempo no mercado, você já nem precisa se preocupar mais. Eu, por exemplo, nem me preocupo mais com esse tipo de coisa, porque eu já tô um tempo no mercado, eu tenho um monte de gente que trabalha comigo, que sabe a receita, mas eu já estou consolidada. Então, as pessoas, por mais que a outra pessoa fale pra lá, porque eu tô fazendo tal geleia, mas o cliente já está acostumado a comprar com a gente, ele já confia na nossa marca, ele já confia no nosso produto, ele já compra há muitos anos, então ele não vai trocar a nossa marca, principalmente do atacado. Então, isso é uma consolidação de vocês no mercado. Depois de um tempo que vocês já estiverem no mercado, já estiverem vendendo bastante no varejo, estiverem vendendo bastante no atacado, vocês podem ficar tranquilas, porque vocês vão precisar de gente pra ajudar vocês, mas aí vocês já se consolidaram, só que no começo você não tá consolidado, você tá começando, né? E a gente, quando tá começando, pise em ovos, tem que tomar cuidado, né? Não é sair falando pra todo mundo, né? Você tem que ter, assim, uma cautela, né? Isso que eu tô falando pra vocês, eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas a minha aluna lá não sabia, ela nunca imaginou que fosse acontecer isso com ela, e ó, e aconteceu. Mas ela tá bem, ela tá fazendo outras vendas, mas infelizmente é uma decepção, né? Que a pessoa tem, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, é que uma das, de tudo isso que eu tô falando pra vocês, da facilidade de vocês começarem a fazer geléia na cozinha da casa de vocês, que é com baixo custo, existe uma parte muito boa disso, mas tudo que é bom existe uma parte também que não é tão boa. O que que acontece? Quando você faz, quando você começa o negócio na cozinha da sua casa, você não tem custo nenhum, porque você não paga aluguel, né? Não paga nada, e só que aí você tem que ter um controle total do seu fluxo de caixa, né? E muitas pessoas não têm, apesar da gente, todo mundo, quem é aluna tem aquela planilha financeira, né? Quem ainda não baixou, pode baixar, tem lá a planilha financeira, vocês têm que usar a planilha financeira, porque quem não tem fluxo de caixa, quem não tem o controle financeiro do seu negócio no começo, quando você começar a escalar, você não consegue ter estrutura. Fabiana, seja bem-vindo, a sua estrutura, ela vem da sua organização, por isso que tem lá a planilha, né? Você tem que colocar lá certinho tudo que você compra, né? Os materiais que você está comprando, o custo do produto que você está vendendo, por quanto você está vendendo, o lucro que você está tendo. Você quer pegar esse lucro e fazer o que você quiser? Você pode. Eu reinvestiria no negócio. Eu fiz assim, no começo, quando eu comecei a fazer geléia, eu trabalhava em dois locais, né? E na corretora, né? Que eu deixei a corretora depois de seis meses, né? Que eu comecei a fazer geléia, mas eu trabalhava na corretora e eu fazia geléia ao mesmo tempo. E o que eu fui fazendo? Eu fui reinvestindo o dinheiro do lucro do meu negócio, por isso que eu cresci muito rápido, né? E aí a gente tem que, dá pra fazer isso, né? Porque assim, e tem pessoas, por exemplo, se você não tem um trabalho e vai viver disso, você vai pegar só o lucro e vai pagar as suas despesas, né? Usar pra fazer as suas contas, mas aí você vai ter que sempre separar o dinheiro do material pra você poder fazer uma recompra. Porque se você vender a geléia, pegar todo o dinheiro e gastar, você vai comprar o seu material com o que depois? O seu negócio não escala, tá? O seu negócio escala, mas ele precisa de escala com muita recompra. Vende, compra, vende, compra, vende, compra é montinho, montão. Lembra que eu falo? Pra vocês? Montinho, montão, montinho, montão. Quando você vê, você tem montão. Porque no começo, quando você começa a vender, você trabalha, aí você vai lá, quanto sobrou 800? Aí quanto sobrou 1.000? Aí quanto que sobrou 2.000? Né? Andréia, seja bem-vinda. Aí quanto que sobrou 3.000? Não é tanto, né? 1.000, 2.000, 3.000 de lucro não é tanto no começo. Só que quando você vai fazendo esse montinho, montão, depois de um tempo que você tá já fabricando, depois de um tempo que você já fidelizou uma carteira de clientes, que você já aplicou todas as estratégias de venda, que você faz promoção lá, turbinada, do WhatsApp, tudo, você fez tudo certinho lá, do jeito que você aprendeu, você começa a ver o seu lucro aumentar. Aí você começa a ver sobrar 5.000, 6.000, 7.000, né? Então isso, mas isso é porque você tem que ter uma administração desde o começo, tá? Se todo mundo começa, gente, subir no primeiro degrau, ninguém começa do dé, porque, ó, quando você começa um negócio e você não começa entendendo o processo e não começa devagarzinho, a chance de você chegar lá em cima e cair é muito, é muito grande, né? A gente diria. Agora, quando você começa o negócio devagarzinho, Oi, Neuza, seja bem-vinda, Andréia. Quando você começa devagarzinho, estruturado, entendendo o processo, conhecendo o seu produto, vendo sua capacidade de produção, quanto que eu consigo produzir, né? Por semana, quanto que eu consigo entregar, eu vendi, eu entreguei, o cliente pegou, me mandou um feedback, gostou do meu produto, eu vendi mais um pouquinho, eu recebi mais indicação, me pediram mais isso, mas aquilo é assim. E assim vai. E assim é o seu crescimento, né? Oi, Neuza. Boa noite. E assim o seu crescimento, ele vai ser, como a gente fala, ele é devagar, um degrau por vez, e assim você cresce estruturado. A estrutura do negócio de geléias, ele funciona desse jeito. Porque, gente, o boca a boca, ainda, a gente vive numa era digital, né? Onde todo mundo conversa pelo WhatsApp, né? E Facebook, Instagram, mas o boca a boca funciona até hoje. A gente aqui, no começo, que não faz muito tempo, que é dois anos, que é muito pouco tempo, dois anos, né? O que que a gente fez? A gente tinha muito boca a boca no começo. O pessoal comprava geléia, falava, olha, que geléia gostosa, zero açúcar. E o outro comprava, falava, nossa, olha que delícia, zero açúcar. E aí, às vezes, uma pessoa de uma empresa comprava um kit de geléia, naquela mesma semana, a gente tinha dez pedidos da mesma empresa. Porque ela comprava, ela gostava, e ela falava pros amigos, e todo mundo ia comprando. Vocês entenderam? E o boca a boca, falava pro chefe, e o chefe comprava, falava pra esposa, falava pra sogra, e aí ia. E é uma cadeia, não tem fim. Vocês, não tem fim. Eu falo pra vocês que não tem fim. E vai, 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 vai. Quando vocês, vocês não estão tendo a capacidade de produção. O varejo, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ele cresce muito rápido quando você faz um trabalho bem estruturado. Cresce numa velocidade que você não tem noção. É inacreditável a velocidade que o varejo cresce. O atacado, ele não cresce nessa velocidade, mas você tem o seu cliente fixo, né? Aí você tem que ter, eu tenho alunas que gostam de trabalhar no varejo. Elas gostam de conversar com o cliente, gostam de entregar. Elas optaram por escalar no Brasil pelo varejo. Elas não querem no atacado porque elas acham que elas não têm capacidade de produção ainda, porque é muito certo, a gente tem que saber a nossa capacidade de produção. E elas preferiam começar devagarzinho no varejo e quando elas tiverem o capital, tiverem uma capacidade de produção maior, elas vão começar a fazer no atacado e ganhando. Tem gente ganhando 5, 6 mil, 7 mil por mês trabalhando no varejo porque começou certinho, fez um bom produto. Gente, combinou com o cliente a data da entrega, faça sol, faça chuva, tem que entregar. Eu lá atrás, eu vou falar pra vocês, eu era tão preocupada, hoje eu sou menos porque hoje assim, eu tenho uma estrutura, mas quando eu comecei eu não tinha estrutura, eu era sozinha pra fazer tudo. A gente começa sozinha, gente, a gente não começa com gente pra ajudar a gente, né? A gente começa só a gente, é o nosso negócio, é o nosso sonho. A gente começa sozinha e aí eu começava sozinha, sabe o que eu fazia? Eu fazia as geleias do cardápio e deixava pronta. E depois que eu vendia, porque eu tinha medo, eu tinha medo, de pegar o pedido do cliente e acontecer algum problema que eu trabalhava, né? E aí eu não consegui fazer o produto. Então o que eu fazia quando eu comecei? Eu fazia dez potinhos de cada sabor no final de semana. Eu tinha quatro sabores. Do jeitinho que eu ensino vocês, foi o jeitinho que eu comecei, o jeitinho que deu certo, viu? E é o jeitinho que há muitas alunas que já estão ganhando muita grana, fizeram e também estão dando certo pra elas. Eu comecei com quatro sabores e aí eu fazia dez sabores de cada sabor. De cada sabor. E aí o pessoal ia comprando, ia comprando e eu já ia entregando. Eu tinha um entregador, sempre tive entregador, porque entregador é vantagem você ter, porque depende, eu não sei se a cidade é pequena, às vezes pequena, você consegue até entregar, até você consegue entregar, né? E se você tem alguém pra entregar pra você e eu não tinha, então eu tinha entregador. E esse mesmo entregador tá comigo todos esses anos. E aí eu tinha um entregador e aí ele fazia as entregas e eu ficava tranquila. Mas hoje, a gente tem essa facilidade da gente, como eu ensinei vocês, de vocês pegarem o pedido do cliente, né? Pode receber o dinheiro do cliente numa semana, pega o pedido do cliente durante a semana, fala de segunda a sexta, eu pego os pedidos. Sábado e domingo você fabrica a geleia e entrega no começo da semana, né? Eu talvez seja um pouco cansativo, porque se você tiver algum compromisso no sábado, no domingo, aí você vai ter que reservar um tempinho pra você fazer a sua geleia. Ou se você preferir, você pode fazer que nem eu fazia. Primeiro deixa pronto, que não é muito vantajoso, porque você vai gastar o seu dinheiro, né? Pra comprar o produto e depois vai vender. O modelo mais vantajoso e mais lucrativo que tem hoje pra você começar é esse. Primeiro pega o pedido, né? Recebe o dinheiro, pode até pegar o dinheiro e já comprar o produto, você não precisa nem usar o seu dinheiro, faz o produto e entrega. Esse é o melhor modelo, é o modelo que muitas alunas têm feito e tem dado muito resultado, só que você tem que ter o comprometimento, né? Que se acontecer alguma coisa com você, você tem que estar... Como que você vai entregar o produto, né? Porque você tá recebendo antes pra entregar depois. Fausto, seja bem-vindo. Porque você tá recebendo o dinheiro do cliente antes pra entregar depois. Então você tem que ter essa organização, mas funciona, tá? Esse é o modelo que dá muito certo, principalmente pra quem começa o negócio e não tem dinheiro pra fazer investimento, né? Pra comprar os adoçantes, pra comprar as frutas. Você consegue começar o negócio sem dinheiro. Usando o dinheiro do cliente, trabalhando desse jeitinho que eu falo pra vocês. Nessa, nesse modelo. Pega o pedido na semana, faz no final de semana pra quem trabalha, né, gente? Se você não trabalha, se você tá só fazendo geléia e essa é a sua perspectiva de viver de geléia, você não precisa fazer isso. Você pode fazer assim, você entrega mais rápido pro cliente, é melhor ainda. Você pode fazer segunda e terça. Eu tenho aluna que pega o pedido segunda e terça, fabrica na quarta, entrega quinta e sexta e fica o final de semana livre, né? Aí vai da sua organização. Elas preferem trabalhar de semana, quer dizer, segunda e terça você não trabalha, né? Eu trabalho uma vez na semana só. Elas fazem geléia na quarta, quinta e sexta entrega, tem umas que preferem entregar e tem outras que tem o entregador. E sabe, domingo fica livre. Gente, você trabalha uma vez na semana pra fazer geléia. Na verdade, pra pôr a mão na massa é uma vez na semana, né? Os outros dias da semana é a organização do seu negócio, pegar o pedido e depois fazer a entrega. E elas ganham muito bem. Tem umas que ganham mais que cinco mil por mês trabalhando nesse modelo. E dá certo também, né? É que eu já falei pra vocês que a nossa capacidade de produção de uma pessoa que é ágil, sabe? Porque nem todo mundo tem o mesmo desempenho, né? Às vezes a pessoa não é tão rápida na cozinha, mais devagar. Mas uma pessoa que é, eu acho que um pouco rápida, consegue fabricar quatrocentos potes por mês. Tem uma aluna que só fabrica trezentos. Tem uma aluna que só consegue fazer duzentos. Por isso que eu falo pra vocês que depende muito, né? Da organização e depende muito do desempenho da pessoa na cozinha, né? Mas tá tudo bem. Você tem que fazer no seu tempo. Tudo é no seu tempo. Por isso que você tem que saber a sua capacidade de produção, né? Eu sei que tem pessoas que tem criança pequena, que desempenha muito tempo, né? Que tem os cuidados necessários que tem que ter e às vezes não tem muito tempo pra fazer. Então, o que a pessoa faz? Ela tem que ver a capacidade de produção dela. Quanto que eu tô conseguindo produzir por semana? Ah, por semana eu consigo cinquenta potes. Então, eu sei que eu não posso pegar mais que cinquenta pedidos, né? Eu não posso pegar mais pedidos. Eu posso pegar pedidos que só dê a quantidade de cinquenta potes por semana. É por isso que eu sempre falo pra vocês que o importante é começar devagarzinho porque a primeira coisa mais importante que você tem que saber pro seu negócio de geleia ser enraizado e ter sucesso é a sua capacidade de produção. Porque ela é individual. Eu já dei exemplos pra vocês aqui. Sem você saber a sua capacidade de produção é muito complicado você partir com um atacado, né? É muito complicado você, por exemplo, pegar um pedido de buffet. Geralmente, pedidos de buffet eles querem duzentos, né? Duzentos a trezentos potes porque os buffets eles fazem festa pra cem, duzentos convidados. E, geralmente, as pessoas compram geleia pra dar de presente no final da festa. Então, são pedidos grandes, né? Então, por isso que você tem que saber se você pegar um pedido de buffet e tiver dois buffet querendo comprar com você se você não tiver capacidade de produção você não pode pegar, né? Porque você não vai conseguir entregar. E daí não adianta você pegar o pedido e sair correndo arranjar alguém pra te ajudar. Também não dá certo se você não arruma ninguém. Como é que você faz? Sozinho, gente, é impossível, tá? Por isso que a gente tem que saber a capacidade de produção, tá? Que a gente tem. Isso é uma parte muito importante. Eu tenho falado eu acho que muito isso. Falei em vários módulos lá do curso. Eu falei sobre essa parte de capacidade de produção e eu sempre falo porque eu vejo muita gente errar nisso. Muita gente. Eu tenho aluna que cansou de ver isso e teve que cancelar pedido porque ela pegou dois pedidos e ela não conseguiu entregar. E olha o que eu falo, hein? Vocês sabem, né? Eu falo muito isso. Falo toda hora, todo mundo que vem conversar comigo, e eu falo, vejo sua capacidade de produção. Ai, Cris, chegou um pedido de 500 geleias pra mim. Eu falei, você consegue produzir? Ah, vou chamar uma amiga minha pra ajudar. Tá, em quanto tempo você acha que vocês conseguem? Gente, tem que ter organização, né? Ah, aquela... Eu acho que em dois dias a gente consegue fazer tudo. Que dia... Se vocês acham que em dois dias vocês conseguem fazer tudo, dá mais uns três dias pra frente pra entregar. Não pega dois dias e já marca no dia seguinte pra entregar pro cliente. a gente tem que sempre ter uma margem de erro. Sabe a margem de erro? Porque pode acontecer muita coisa. Você pode fazer a geleia, a geleia pode... Acontece quando você vai fazer uma quantidade maior de geleia, você às vezes não acerta o ponto, tira antes do fogo. Tem margem de erro. E vocês têm que ter margem de erro, né? Acontece de você pedir... Às vezes você não tem o pote, você vai pedir pra entregar, o cara atrasa entrega, né? Então a gente tem que ter... Eu coloco uma semana de margem de erro porque eu sou uma pessoa precavida. Eu, todas as minhas entregas tenho uma semana de margem de erro. Por exemplo, pote atrasou, fruta não chegou, adoçante atrasou, uma pessoa passou mal, não pôde vir, entendeu? Margem de erro de uma semana. Eu tenho uma semana pra resolver qualquer problema que pode acontecer pra eu poder atender o meu cliente no prazo. Vocês têm que ter isso, tá? Isso é muito importante, principalmente pra quem tá começando. Isso aí, gente, se encaixa mais com um pedido grande, né? Agora, um pedido pequenininho de três geleias, isso aí, vocês fazem, né? Mas vocês não vão ligar a panela pra vender o kit de geleia com três, né? Vocês vão ligar a panela. Por isso que quando vocês não têm muitos pedidos, o importante é você pegar o pedido primeiro e depois fazer a geleia. Porque você vai ligar a panela pra fazer dez potes, né? Vai ligar o seu fogão lá, comprar as frutas pra fazer dez, quinze potes. No começo, vocês vão fazer pouquinho que vocês estão testando, né? Vocês vão fazer três potinhos, quatro potinhos testar, vender, ver o que a pessoa achou, pegar o feedback. Mas, com o tempo, vocês vão ver que vocês mesmo não vão querer ligar a panela pra fazer três, quatro potes. vocês vão ter critério. Vocês vão ligar lá o seu fogão pra fazer dez, quinze potes no mínimo. Porque o trabalho que você tem de fazer quinze potes e quatro é o mesmo. Vocês entenderam? Então, só que no começo a gente tem que testar, né? Então, não tem jeito. No começo tem que ligar a panela pra fazer dois potinhos, né? Pra fazer um pote, pra fazer o mínimo que seja. Porque se você não fizer uma geleia pelo menos uma vez, como é que você vai saber como faz? Gente, cada geleia pode parecer que é tudo muito igual, só que não é igual. Cada geleia tem uma textura diferente, né? Elas têm... A parte que solta a frutose é diferente, né? O tempo de cozimento é diferente, não é igual. Nunca que um tempo de cozimento é igual ao outro. Raramente eu vi um sabor ser igual ao outro no tempo de cozimento. muito difícil. Vocês entenderam? Então, por isso que vocês têm que testar e saber. Até isso, vocês têm que saber. Porque assim, ó, se você pega um pedido grande, você sabe mais ou menos o tempo de cozimento daquele sabor. E com o tempo de cozimento daquele sabor, você consegue calcular quantos potes de geleia você vai fazer por dia. Vocês conseguem agora entender o quanto é importante vocês testarem todos os sabores? Porque vocês têm uma noção, né? E isso vai te tornando uma profissional com excelência, né? Dar um prazo para um cliente cumprir e não precisar cancelar é um profissional diferenciado. Como eu já falei para vocês, eu tive aluno que não calculou, não testou tudo, aí já quis vender um pedido maior, não conseguiu entregar, já começou do jeito errado, né? Porque, principalmente, você é numa cidade pequena, né, gente? Uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo, você tem que começar o seu negócio certo. Não só pequena, grande também, né? Mas as pequenas, elas são mais marcantes, né? As grandes é muito espalhada. Acontece, marca, mas depois você segue em frente. Agora, pequena, muitas vezes, se você comete um erro desse no começo, não tem nem como você voltar atrás mais. Aí é que nem aquela outra moça da cunhada, tem que começar a vender para outros estados, porque ali ela já não vende mais, né? Porque já fez algo errado. Vocês entenderam? É muito importante. Esse negócio, gente, que eu falo para vocês de viver de geleia é um negócio íntegro e é um negócio que vai te trazer paz no seu coração para o resto da sua vida. Você, se você quiser viver de geleia, só diz para o resto da vida. Depois que você estiver consolidado no mercado, você pode viver tranquilamente. Porque, além de ser uma terapia, né? Você sai da cozinha com a cabeça nas nuvens, porque você acaba esquecendo seus problemas e te ajuda muito também na parte emocional, psicológica. E aí você acaba ganhando dinheiro também e constrói o negócio que é seu, né? Em vez de você ficar trabalhando para construir o sonho dos outros, você trabalha para construir o seu. De repente, para deixar para a sua família, deixar um legado para os filhos e tudo mais. Vitória, seja bem-vinda. Isso que é a vantagem, né? De você trabalhar para você e ter o seu negócio, né? E a vantagem também é que não oscila, né? Se você trabalha para você e você está ganhando cinco, seis mil reais e você decidiu viver de geléia, ninguém pode te mandar embora, né? É o seu negócio, você vai fazer nos horários que dá para você, nos horários que você quiser, você vai ter tempo livre para fazer as coisas que você gosta, você vai ter uma qualidade de vida melhor, tem N coisas, né? E, em consequência, ganhar dinheiro, porque o intuito de todo mundo que começa a fazer geléia e ter um negócio de geléia é ganhar dinheiro, né? O meu era ganhar dinheiro também, porque a gente precisa de dinheiro para ter uma qualidade de vida melhor, para realizar os nossos sonhos, tudo é possível com geléia, mas se você começa do jeito certo, né? Porque se você começar do jeito errado, tem vezes que não tem como consertar, na maioria das vezes tem como consertar quando você comete um errinho aí no meio do caminho, porque é natural, né? Às vezes acontece, mas na minha opinião, que estou no mercado já, põe a mão na massa todo dia, o pior erro que você pode cometer é não cumprir o seu prazo com o seu cliente, é o pior. O resto, tudo, é... dá jeito, sabe? Uma coisinha ou outra ali conduz, mas a parte da entrega é uma parte que diz muito sobre o profissional que você é e eu não sou eu que estou falando, viu? Eu fiz uma pesquisa já com os meus clientes e eu ouço isso de todos os clientes que a gente, todos os clientes, a maioria dos clientes que compra aqui com a gente fala, a gente gosta de comprar com vocês porque a gente confia, sabe que vocês são pontuais na entrega. Isso que eu estou contando para você, vocês vão ouvir dos seus clientes se vocês seguirem esse mesmo sistema aí de combinar e entregar no dia certinho, né? Gente, gostaram da live de hoje? 8 e 40, vocês têm alguma pergunta? Faz aí se tiver alguma pergunta, gente, pergunta que eu estou aqui e vou responder para vocês. Vocês têm alguma dúvida, né? As lives, elas são boas porque eu acho que elas ajudam muito e é um momento que eu posso conversar com vocês ao vivo eu posso passar mais um pouco do meu conhecimento para vocês que é muito importante principalmente para quem já é aluna, né? Está entrando no mercado com o pé direito, com uma cabeça, com um nível de consciência diferente, né? Porque o nível de consciência diz muito sobre a gente, né? E eu conheço, ó, eu vou contar para vocês do tempo que eu faço de Leia, eu conheço um monte de gente que abriu o negócio no mesmo tempo que eu. Se tem um ou dois que está aberto até hoje, você pode contar no dedo que a maioria fechou. Por que que fechou? Porque começa do jeito errado, né? Por isso que vocês têm que começar do jeito certo, porque minha aluna principalmente, hein, gente? Eu quero que vocês tenham um negócio consolidado, que vocês ganhem muito dinheiro, questão de honra para mim, porque olha, quem é minha aluna sabe que eu nunca neguei uma informação. Fala comigo no WhatsApp, eu respondo na hora, imediatamente. Aluno meu é prioridade, já falei isso para vocês. Se eu não responder naquele momento, exatamente, de repente, porque falou comigo 10 horas da noite e eu durmo um pouco mais cedo, porque o pessoal que fala comigo 6 horas da manhã sabe que 6 e 5 eu estou respondendo já, porque eu acordo e eu durmo um pouco mais cedo. De repente, eu não respondo porque aquele horário eu estava dormindo, mas eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é se eu tenho algum aluno perguntando alguma coisa, se tem algum cliente falando alguma coisa e eu respondo imediatamente. Então, vocês têm todo o meu apoio. Então, se vocês cometeram algum erro, foi porque não vieram perguntar, né? Foi porque quiseram fazer da cabeça e talvez achavam que dava certo e muitas vezes o que vocês acham que é muito simples pode comprometer o negócio de vocês. Então, é bom perguntar. Se vocês têm uma pessoa que está para orientar vocês que já tem experiência de negócio, vocês têm que usar isso ao favor de vocês, né? Como que vocês vão usar? Perguntando. Pode perguntar o que é mais... Assim, parece uma pergunta tão ridícula, né? Parece uma pergunta tão simples, mas pergunta. É melhor você perguntar do que fazer achando que está certo e depois ficar lá arrependido de pensar por que eu não perguntei antes e às vezes ficar até no prejuízo por isso. Virgínia, seja bem-vinda. Gente, vamos acabar, hein? Em 20h43, vocês não querem fazer nenhuma pergunta. A gente tem live todas as quintas às 8h da noite e todo domingo às 8h da noite. São duas vezes por semana que a gente tem live aqui ao vivo. Vocês sabem que eu sou... Do jeito que eu falo para vocês que eu sou com cliente, eu sou com todo mundo. Eu sou britânica nas minhas coisas. A live aqui toda quinta e às 8h, toda quinta e domingo às 8h da noite eu estou aqui. Faça sol, faça chuva, eu estou aqui. Tá? Falando com vocês, dando uma dica para vocês, contando alguma coisa para vocês que pode servir de experiência. Mexe, tiro dúvidas. Deus, ah lá, Celene, Celene. Isso mesmo, né? Aluna aplicada, vai dar muito certo. É isso aí. A gente tem que perguntar, gente, tem que fazer igual a Celene falou, tem que perguntar. Por mais insignificante que pareça, pergunta, tá? Eu sei, porque quando eu comecei, eu tinha pessoas que me mentoravam também, que me ajudavam e eu também era esse tipo de aprendiz, eu perguntava tudo, eu queria saber, eu queria saber se eu podia fazer aquilo, se eu podia fazer aquilo, queria saber se dava certo e eu era disciplinada, eu fazia certinho, né? A gente tem que ser disciplinada, a gente tem que fazer, porque se você não fizer certinho, não tem por que existir um método e um passo a passo, né? Se você quiser fazer da sua cabeça, né? Porque da cabeça da gente, muitas vezes, não dá muito certo. Eu, por exemplo, tinha muitas coisas que eu até achava que não dava muito certo, sabe? Lá atrás, quando eu comecei, mas aí era da minha cabeça, eu achava que não dava muito certo, mas daí eu fazia e dava certo. Aí eu falava, ainda bem que eu fiz, né? Porque se eu não fizesse, ia estar todo mundo ganhando dinheiro e eu não ia estar ganhando. E aí eu fazia, certinho, né? E a gente tem que ser assim, a gente tem que ser disciplinado no começo, né? Depois que você começa a ganhar dinheiro, depois que você começa a ter, né, segurança no seu negócio, aí você começa a fazer do seu jeito, aí você vai falar assim, não, eu acho que é melhor assim, faz. Gente, o negócio é de vocês. Quem manda no negócio de vocês é vocês. O dinheiro de vocês, o negócio de vocês. Eu só oriento, e eu oriento assim, de coração. Eu tento passar o máximo de informação possível. Às vezes, eu fico pensando, será que eu esqueci de falar alguma coisa? Eu vou lá e falo. Às vezes, eu falo duas, três vezes a mesma coisa, de tanta preocupação, de não deixar de passar nenhum detalhe. Por quê? Porque eu quero que vocês deem certo. Ah lá, Ju, disciplina é tudo, é verdade, Ju. Disciplina é tudo, falou tudo. Disciplina e consistência é tudo, gente, na vida. E tem que ter. Não tem jeito, né? Porque, não sou eu que estou falando, mas vocês conhecem, as pessoas mais bem-sucedidas são disciplinadas, né? E a gente tem que ser também. Vamos dar a mão para quem já tem resultado, né? Porque você ficar atrás de quem não tem resultado. Outra coisa que eu quero falar para vocês, ah, bom que eu toquei nesse assunto, já vou terminar a live, mas é importante. Vocês têm que ouvir quem tem resultado, tá? Se vier uma pessoa falar alguma coisa para você que não vende geleia, aquela pessoa está devendo para um monte de gente, não ganha dinheiro, não tem estrutura, nunca fez nada da vida, vem botar defeito no seu produto, você desconsidera. Porque, às vezes, essa pessoa está fazendo uma crítica para você desistir do seu negócio. Porque, às vezes, ela quer que você desista do seu negócio e aí ela vai fazer o negócio igual o seu. Entendeu? Vocês têm que ter essa consciência. Ouça as pessoas que vocês sabem que estão do lado de vocês e que têm resultado. Você consegue entender uma pessoa que tem resultado? Disciplinada, mas ainda com você. vai ser, Neuza. Vai ser disciplinada. A gente aprende a disciplina é um hábito. E sabe aquele ditado? A gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Como vocês têm convivido muito comigo e conversado muito comigo, é inevitável que vocês não tenham disciplina porque vocês veem a minha disciplina porque não é o que você fala, é o que você faz. a pessoa pode falar para você assim, eu sou disciplinada, mas aí ela não faz o que ela se propõe a fazer, então ela está falando, mas ela não está fazendo e automaticamente as pessoas vão perdendo a confiança na palavra da pessoa. Então é isso que é disciplina, você vai convivendo com a pessoa e você vai vendo que você precisa mudar alguns hábitos para você ter mais, para você escalar, ter mais sucesso, poder realizar seus sonhos, poder viver uma vida mais tranquila, porque eu acho que é o que todo mundo quer. Eu sou mãe, eu tenho filhos, eu tenho dois filhos e muito assim do meu esforço do dia a dia do meu trabalho é para eu poder dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Eu acho que a maioria que é mãe, ela almeja muito isso, né? Porque o coração de mãe é o mesmo e eu acho que a gente sempre almeja um futuro melhor e o nosso esforço é sempre pensando neles. Então vocês sigam, né? Faça tudo certinho que vai dar certo, gente, dá certo, tá? Vocês têm que, ó, confia no processo, tá? Confia no processo, acredita, tá? Não solta, não solta da mão de jeito nenhum, tá? Confia, confia no processo, quem tem fé em Deus, confia em Deus também, porque Deus, ele dá para a gente uma fé, tenha fé, sabe? A fé é importante também, se algo às vezes está saindo fora do controle de vocês, uma geléia não deu certo, a fruta não chegou, aconteceu um problema com o pote, tenha fé que vai dar certo, porque acontece. Segunda-feira eu contei até, né, para algumas alunas, elas sabem, que eu tive um monte de problema segunda-feira, fruta que não chega, sabe? Um monte de coisa, meu celular que estava com problema, que eu não estava conseguindo, falar, meu celular com problema é para mim, ó, meu celular, vou dizer para vocês, quando ele fica com problema, pelo menos umas duas, três horas, até para eu responder todo mundo e para eu ajudar todas as pessoas que estão precisando de mim, eu levo uns três dias, porque é muita gente que eu falo todo dia e que eu apoio e que eu mando foto e que eu faço um monte de coisa, então, foi um problema, na segunda-feira não é um problema, foi uma situação, mas que eu tive fé e eu resolvi, tudo foi resolvido, a gente ficou a noite inteira fazendo geléia, deu certo, deu, o cliente recebeu o pedido dele tudo certinho, o celular foi consertado, sabe, deu tudo certo, porque a gente tem que ter fé, né, e não tem jeito, tá, situações vão acontecer com todo mundo, aconteceu comigo, vai acontecer com você, pode acontecer de você pegar um pedido e ter um problema e não conseguir fazer geléia porque o problema foi muito grave e você teve que socorrer ou teve que fazer aquilo, teve que priorizar aquela outra coisa e não pode entregar a geléia, pode acontecer, pode, você tem que ter fé e resolver, né, porque a gente consegue organizar as coisas e a gente consegue ser disciplinado e ter o compromisso, só que a gente não consegue prever o que vai acontecer na vida da gente, isso é uma coisa que ninguém consegue prever, porque hoje a gente pode estar bem e amanhã a gente pode acordar e pode acontecer algo que seja prioridade na nossa vida e se porventura acontecer isso com vocês e vocês tiverem se comprometido, também não fica se julgando, tá, vai lá e resolve, tá, a gente tem que saber, né, identificar as nossas prioridades e quando é uma força maior, a gente precisa resolver e tem N maneiras de resolver também, né, converse com o cliente, né, explica o que realmente aconteceu, o cliente sente quando a pessoa tá sendo uma pessoa honesta e verdadeira com ele, não é aquela pessoa que tá enrolando pra não entregar o produto, né, então tudo isso faz parte, né, do processo, por isso que vocês tem que confiar no processo, confia no processo que vocês vão ter sucesso, segue o passo a passo, tá, eu tô aqui pra ajudar vocês, se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá, que eu tô de mãos dadas aí junto com vocês, não vou soltar a mão até vocês conseguirem os resultados. Beijo pra vocês, até domingo, ninguém quis fazer nenhuma pergunta hoje, vi que tem um monte de aluna linda, maravilhosa aqui, tem gente que não é aluno ainda, sejam todos muito bem-vindos, aqui é um espaço pra todo mundo, essas conversas aqui eu sei que eleva muito o nível de consciência de vocês, e domingo eu espero vocês aqui de novo, às oito horas da noite, toda quinta e domingo às oito horas da noite, faça sol, faça chuva, eu tô aqui. Beijo!